Ligue 75 8803 1715 Raquel e seu teclado Teu doce amor Me causa pena um pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Sinto em tristezes Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amor juramos Eternamente Que seus mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre meu peito inerte Deixar cair Todo Pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se eu morrer primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Potinho da sangue No coração Não posso ver Não posso ver Te triste Porque me mata Eu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena um pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Se te entristece Não quero que a incerteza Me faça chorar Nós dois amor juramos Eternamente Que seus mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Tu me promete Tu me promete Sobre meu peito inerte Deixar cair Todo Pronto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história O nosso amor O nosso amor Cheia De sentimentos Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração